O mercado de petróleo e gás vem crescendo no país. Aqui em Sergipe, com a descoberta de reservas de gás natural em águas ultraprofundas, há grande perspectiva para a chegada de indústrias e abertura de novos postos de trabalho. Por isso, é importante a qualificação da mão de obra. E o Senai abriu inscrição para um curso na área de petróleo e gás. Quem vai trazer todas as informações sobre este assunto é o repórter Vinícius Messenas. Olá, boa noite Vinícius. Olá, Gilvan. Muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui na TV Atalaia, no Jornal do Estado. Exatamente, viu? A pauta sobre a educação sempre foi e sempre será uma prioridade aqui no sistema Atalaia de Comunicação. Então, quando tem oportunidades como essa, a gente faz questão de vir aqui e mostrar para os nossos telespectadores essa grande oportunidade. A exemplo dessa que o Senai está trazendo com a sua oferta de vagas para o curso de técnico em petróleo e gás. O curso que já começa no próximo mês, tem uma duração de mais ou menos dois anos. Eu vou conversar aqui nesse primeiro momento com o secretário Jorge Teles, que é o secretário do emprego, aqui do trabalho do Estado, para a gente entender a realidade que o Estado está passando hoje na captação desses profissionais da necessidade para essas mãos de obras. Presidente, secretário, muito boa noite para você. Boa noite. O Estado de Sergipe passa por um novo ciclo do petróleo. O governo do Estado tem atuado muito forte para atrair novos investimentos para o Estado de Sergipe. Nós temos a Petrobras retomando a produção de petróleo e gás aqui no Estado de Sergipe. Na maior descoberta da história do Brasil após o pré-sal, nós temos muito petróleo e muito gás aqui. Foi criado também um marco regulatório para atrair a instalação de novas indústrias também desse setor. E o governo do Estado tem essa preocupação e esse diálogo constante com nossas instituições de formação, no sentido de nós formarmos profissionais para fazerem frente a esse novo desafio, fazerem frente a essas oportunidades de mão de obra qualificada nessa área também de petróleo e gás. A gente percebe que inclusive hoje tem um programa, que é o Primeiro Emprego, aqui é desenvolvido no nosso Estado, que acredito que deve ser uma porta de entrada desses jovens para esse mercado de trabalho. Sem dúvida alguma. Nós temos o programa Primeiro Emprego, as inscrições estão abertas lá no www.primeiremprego.se.gov.br. Nós temos uma atuação também nessa área de petróleo e gás. O Senai é parceiro, a Universidade Federal de Sergipe, o IFES e outras instituições que estão nos ajudando a fortalecer, a formar o jovem, a preparar ele para essas oportunidades que estão sendo criadas nesse momento de desenvolvimento que o Estado de Sergipe volta a viver. Ok, perfeito. Olha, obrigado pela sua participação. Agora eu vou conversar com o Irenilton Barroso, ele que é especialista justamente nessa área, Gilvando, petróleo e gás, para a gente entender em relação a esses alunos, a capacitação que eles já saem preparados efetivamente para enfrentar esses mercados de trabalho, esses postos de trabalho. Irenilton, boa noite para você. Boa noite. Primeiro, deixa eu falar sobre a questão do perfil de entrada do aluno. Então, o aluno precisa ter 18 anos completos e o ensino médio também já concluído. Então, nossos cursos são divididos em cinco módulos, tem 1.340 horas. Dessas 1.340 horas, ele tem uma parte que é presencial e a outra é AD, com cursos também da aula teóricas e práticas. E já sai com formação para qualquer tipo? Porque a gente sabe que petróleo e gás é uma área muito extensa. Então, tem alguma especialização? O curso prepara-o para isso? Prepara sim. Então, veja, o Senai, diante de alguns dados que a gente tem com deficiência do mercado de trabalho com relação a esses profissionais, o Senai, alguns anos atrás, se preparou, vem investindo com relação a esse tipo de capacitação técnica para poder suprir o mercado de trabalho. Então, diante desse quadro aí, a gente tem já uma estatística de 2018, que é de 2023, que nós já formamos 133 novos profissionais na área de petróleo e gás. Então, vamos finalizar fazendo o seguinte, fazendo esse convite e falando como as pessoas podem fazer a inscrição. Pronto. Então, na verdade, a gente está criando essas parcerias para a gente poder divulgar e quem tiver o interesse, por favor, nos procurar lá na Rua de Própria, no 7CC, ou no CETAF, que é lá no Augusto Franco, né? E com relação também ao nosso site, nós temos um site, um Instagram e um WhatsApp aí, que a comunidade pode se dirigir e é interessante para conhecer nossa unidade, para poder ver a nossa estrutura de cursos, conhecer nossos laboratórios. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Ao secretário, eu desejo também parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui no nosso estado. Gilvan, agora é correr e se inscrever, viu? Volto com você. Está bem-vindo, obrigado, viu?